Deste ano a Ingrid sugeriu alguns temas que ela já tinha visto, portanto a empresa que nós, que o Rock in Rio contratou para fazer a decoração, para ajudar E falam-me de temas como, por exemplo, haver uma zona mais masculina, haver uma zona se calhar talvez tradicional e outra mais leve, mais feminina A partir daí, nós fomos à empresa e eu fiz alguma recolha, comecei a elaborar as ideias dentro dos artistas que íamos ter E fui buscar temas como o clássico, dark, moderno, com elementos naturais, que é aquela área toda, porque vão ser bandas também mais masculinas Depois esta área toda também, fazer um clássico moderno, mas com um misto de oriental, porquê? Porque mais feminino Palavras de ordem, em todos estes espaços, o conforto, a qualidade, sentir-nos acolhidos e inspirados Queremos que os artistas se sintam confortáveis quando entrarem nos camarins e sentirem-se Parece que estamos em casa, quase, não será ao mesmo nível, mas sendo que isto é um festival em que temos contentores Podemos tornar as coisas mais acolhedoras, mais inspiradoras, é isso Pedidos assim, comuns, invulgares dos artistas, devem ser alguns? São alguns, mas acabam por ser já normais para nós Lembro-me de águas vulcânicas, mas não me recordo quais foram os artistas, porque já foram há alguns anos As águas vulcânicas, como sobraram, eu cheguei até a provar que são maravilhosas A passadeira, a passadeira para a corrida do Robbie Williams É algo que nós não pensamos que temos que adquirir para um festival Uma pista também de corrida para os Rolling Stones Deixa-me pensar Para o Elton John foi vários vasos onde eles tinham as medidas e também as rosas Sem folhas verdes, com uma medida muito específica, que eu não me lembro se era 12 centímetros Pronto, tinha umas medidas certas para ter E várias cores de rosas, todas como se fossem delimitadas E praticamente geométricas, como se fossem feitas à mão Mas verdadeiras Verdadeiras E mais, este ano eu acabo, bem, os pedidos acabam por ser normais para nós, praticamente Com o Sting, recordo-me de alguns chás que ele pedia muito específicos que eram do Egito E que por acaso não conseguimos arranjar Porque são, enfim, nem é uma marca conhecida Mas depois a Manager também tinha alguns E os Ricola, do Axl Rose Mas eram uns sabores específicos que nós na altura foi muito difícil de encontrar aqui E só encontramos à última da hora Considero isso porque acaba por ser, às vezes, coisas tão simples que são difíceis também de encontrar Para este ano? Para este ano, vamos ter novamente a passadeira, penso, para a Fergie E, assim, de pedidos especiais Bruce Springsteen pede apenas um camarim mais escuro E que ao lado dele esteja a mulher, a esposa Com um camarim mais branco, portanto, mais claro E penso que será tudo muito normal, este ano Os básicos, todos eles têm coisas específicas Todos eles têm pedidos específicos Mas não são difíceis de adquirir Algum deles pede algo português? Assim, ou alguma vez pediram algo mais nacional? Algumas bandas pedem, por exemplo, vinhos locais Os melhores vinhos locais que tínhamos O Axl Rose, inclusivamente, pediu queijos da Serra E estava lá mesmo especificado E, pronto, alguns artistas especificam mesmo Os melhores doces ou os melhores vinhos portugueses, locais Dessa forma, assim, nada tão específico Altyazı M.D. Altyazı M.D. Altyazı M.D. Legenda Adriana Zanotto